Aleluia, aleluia, eleva na machuca Aleluia, aleluia, fica à vontade Eleva na machuca Eu sou um barulho como um de aguas Um estando como o de outro Eu sou uma batida de tambores Não possade um grande volto de coração E esse barulho que vem vindo É como um sinal que acontecerá Porque as maravilhas do Deus vivo Aleluia, algo suplemento, ele nos fará E nos envolverá, envolverá Nossa glória, majestade Seu poder envolverá Com seu fogo e com sua alção Nos encherá do seu azeite Até pra rodar Nos encherá da sua virtude E do seu maná Esse maná que alimenta e sustentam a parte De uma forma diferente aqui nesse lugar Esse lugar já inundou, já transmutou, já mergulhou No rio de jantar A voz do Senhor separa a sua barreira A voz do Senhor é muito poderosa A voz que perdeu de fome e faz todo o que vai A voz do Senhor é que nos produzirá fé A voz da sua presença Eu senti aqui Eu senti aqui E na voz do Senhor é muito poderosa E a voz da sua escritura E a voz de Deus quelegen A voz do Senhor é muito poderosa E a luz do Senhor é muito poderosa Que a voz do Senhor é muito poderosa Com seu fogo e com sua rosão Nos encherá do seu azeite Até pra faltar Nos encherá das olhitudes E no seu maná E esse maná que alimenta E sustenta cada creche de uma pauta Para cada vida e por lá Esse lugar já inundou Já pergulhou No rio de seu Pai A voz do Senhor é muito, muito poderosa A voz do Senhor chega de majestade A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor é que faz produzir a fé A voz do Senhor quebra os cedos do livro A voz do Senhor separa as louvaredas de fundo A voz do Senhor castilha o deserto de carne A voz do Senhor faz das luzes as cerdas E aqui na chaveira do seu tempo Ninguém fica calado Mas calma o diz Glória Glória ao rejeição Pandeiroso conselheiro Glória ao resultado Adorado verdadeiro Glória ao perdido Deus o supremo amor da fé Glória ao rejeição Pandeiroso conselheiro Glória ao rejeição Glória ao exaltado Adorado verdadeiro Glória ao perdido Deus o supremo amor da fé Glória ao rejeição Pandeiroso conselheiro Glória ao rejeição A voz do Senhor separa as louvaredas Glória ao rejeição A voz do Senhor separa as louvaredas Glória ao rejeição A voz do Senhor separa as louvaredas Glória ao rejeição A voz do Senhor separa as louvaredas Glória ao rejeição A voz do Senhor separa as louvaredas Glória ao rejeição A voz do Senhor separa as louvaredas Glória ao rejeição A voz do Senhor separa as louvaredas Glória ao rejeição A voz do Senhor separa as louvaredas Glória ao rejeição E na frente eu tô gritando a paulizar Amor, amareço, amor Viva essa tua alma, vamos pensar Amor, amareço, amor E o que você diz, se os anos não cumprir Amor, só sei o que eu quis, mas não me deu pra Traz sua presença, eu senti aqui Amor, amareço, amareço Eu senti aqui Amor, amareço, amareço, amareço Amor, amareço, amareço Aleluia! Aleluia! Aleluia!